Obrigado senhor presidente, eu primeiro quero deixar o meu repúdio a essa articulação para a votação dessa urgência. Para as pessoas que estão nos acompanhando, esse projeto terminou de ser votado a uma hora da madrugada. Foi feito alterações e é preciso não só que os deputados tenham conhecimento do inteiro teor, mas bem como a sociedade brasileira. E se costura nos corredores dessa casa uma articulação de anistia e de colocar jabutis dentro dessa medida. Nós não podemos aceitar isso, por isso a rede está fazendo encaminhamento pelo voto não. Não a essa urgência, o nosso partido toma esse posicionamento porque tem clareza dos acordos que se fazem nos bastidores dessa casa. Mas eu quero aproveitar esse momento para deixar o meu repúdio também ao desgovernador Beto Richa. Que no ano passado fez um acordo com o funcionalismo público do estado do Paraná, previsto em lei para que a greve terminasse. Sabe o que aconteceu esse ano? Ele revoga através da Assembleia Legislativa do estado do Paraná, através daqueles deputados que se acovardam no estado do Paraná, os deputados estaduais, para apoiar essa medida. Ele fez um acordo com o funcionalismo público do estado do Paraná, previsto em lei, para que a greve acabasse. Chega esse ano, ele diz que não cumprirá o acordo que estava previsto em lei. E através de acordos espúrios com os deputados estaduais, ele dá esse golpe nos servidores públicos, enquanto o Paraná está sofrendo pelo desgoverno de um governador que está lá há seis anos. Nós não podemos aceitar isso, nós não concordamos com esse tipo de atitude e repudiamos esses acordos que são feitos nos bastidores, independente de partidos. Nós somos contrários, independente dos partidos que cometeram esses equívocos. E o Beto Richa, com essa trolha de deputados estaduais, acaba prejudicando o povo paranaense. Lembrando dos aumentos que ele deu, senhor presidente, apenas para concluir. Lembrando que ele não pode dar desculpa da crise. No primeiro mês do seu segundo mandato, ele teve um aumento significativo no IPVA de mais de 40%. Ele teve um aumento significativo no ICMS, prejudicando as empresas e os empresários do setor produtivo do estado do Paraná. Tudo isso para cuidar do desmando do primeiro mandato. E agora continua enganando a população paranaense, esse desgoverno do senhor Beto Richa e esses deputados estaduais que, infelizmente, por acordos políticos, por negociações, por cargos, acabam votando contra o povo paranaense. Muito obrigado, senhor presidente.